Faça as seguintes conversões, 8 mil milímetros e quero converter isto para metros. Certamente que muitos de vocês já conseguem fazer isto mentalmente, sem grandes cálculos auxiliares. Portanto, o conselho que eu vou dar a seguir é para aqueles que ainda não o conseguem fazer. Então, como é que devem agir? Uma coisa certa, vocês têm de saber quais são os múltiplos e os submúltiplos das unidades de comprimento. Isto é, vocês têm de saber esta tabela que está aqui a ser. Portanto, isto começa com o quê? Com o quilômetro. Depois, têm aqui o hectômetro, cámetro, metro, cemímetro, centímetro e milímetro. Não se pode esquecer do seguinte. Sempre que quiserem passar de uma unidade maior para uma unidade menor, por exemplo, passar do quilômetro para o hectômetro, vocês devem multiplicar por 2. E assim sucessivamente. Sempre. Cada caça, já sabem que têm de multiplicar por 10, sempre que quiserem andar para a direita. 10 e 10, aqui 10 e 10. E assim sucessivamente. Sempre que quiserem passar de uma unidade menor para uma unidade maior, o que é que devem fazer? Devem, então, aplicar aqui a operação inversa da multiplicação. Isto é. Devem, então, dividir por 10. Dividir por 10. Está bem? E agora, eu tenho ali. O que é que eu tenho? Eu tenho 8 milímetros, não é? Então, eu vou colocar aqui. 8 milímetros. Na casa do milímetro. E quero passar para quê? Para metro. Reparem-se. Quero passar de milímetro para metro. Então, quantas casas é que eu tenho que saltar? Uma. Duas. Três casas. Ok. Então, vocês na vossa calculadora, o que é que vão fazer? Daqui, de milímetro para centímetro, colocam, então, 8 milímetros e dividem por 10. Certo? O que é que vai dar? Vai dar 800. Depois, vou colocar aqui 800. Depois, querem passar de centímetro para decímetro. Estão a ver aqui. Têm de dividir por 10 outra vez. Ok. Então, faço o quê? O mesmo raciocínio. 800. A dividir por 10, vai dar o quê? 80. Finalmente, de decímetro para metro, o que é que eu faço? Volto a dividir por 10. Ok. Então, tenho 80 a dividir por 10. Corto a corto e fico com o quê? Com 8. Ok? Simples. Não há o que enganar. E então, aqui, então, isto fica com o quê? Aqui é igual a 8 metros. Obrigado.